Fala galerinha aqui, fala o Vagabes O pagode tá aí só pra dar sorte mesmo O pagode é É meu amuleto Primeiramente, cara Eu quero dizer, velho Que eu tô tendo uma profecia aqui, cara E que a terceira caixa Ou a sétima vai vir algo bom A terceira ou a sétima O cara é a quinta E a nona, velho É quinta e nona Vamos começar, né Eu tenho 10 case e 10 caixas Tá tudo no esquema, tá bem certinho Aqui, vamos lá então Nossa, hein, cara, só tô vendo Use aqui Yes Nossa, ó, começou no Lobo Solitário Isso é bom? Não Mas vamos Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano Nossa, assim, ó Os caras tão na pressão em venda Não O que? Caralho, quase caiu o eletrochoque, meu Caiu, velho Caiu aquele negócio doendo lá Ah, trifeio Não creio, meu Quase caiu o eletrochoque Meu Deus Ó, ó, alguém diz um item na caixa pra ficar em cima Um item? É, um item na caixa O Hellfire O Hellfire, nossa, cara Pouca ostentação Então vamos lá No Hellfire Use aqui Nossa, cara, quase foi Vamos lá Começou no Magic Missile Tá sentindo, né? Sentindo Ah Funny Book Do que o Tênis é a CR Eu já tenho aí Nice Muito bom Muito bom Cara, não é tão feio Tipo, ele tem uma texturinha até que diferente Mas ele É rara, né, velho É rara Então já deixa o cara desanimado Vamos ver aqui Essa é a terceira caixa? É, essa é a terceira Nossa Nossa Tá sentindo aqui, velho, agora? Ela ou a sétima Ela ou a sétima Então vamos lá, mano Use aqui Ó, profecia do Richard, hein Nossa, começou até no Fireworks, né, cara? É a profecia do cara Meu Deus Vamos até ver, ó Não passou mais nenhum BM também O cara deve estar todo aloprado Tô no final os BMs Meu Deus Meu Deus, velho O quê? Não creio O quê? Um Glossy Block Ah Trulou Nossa, profecia é um escambal, velho Trulou, viu? Relaxa, tem a sétima O Pagode, agora tu fala aí É um item pra ficar em cima Nem sei os itens Tá, só vai O cara caiu três aros, mano Tem coisa pior? Vamos lá Use aqui Yes Vamos lá Nossa, cara Ninguém falou a quarta caixa, né? Mano A primeira quase caiu o eletrochoque Não, cara Não, cara Item raro de novo Agora o lobo solitário Por que tu acha que ninguém falou a quarta caixa, velho? Por que tu acha? Mano Olha, eu ganhei todos Cara, falta só um Faltou só a placa de circuito pra completar os raros, velho Eu ganhei todos aqui Menos o... Meu Deus Falta seis ca... Cara, se eu continuar ganhando só raro Nunca mais crit open no canal, velho Essa é a caixa Não, agora, né? A quinta caixa Essa é aqui Pagode Essa é do... É pro ser do pagode, né? Do pagode, é isso? Isso aí Isso aí Isso aí Vamos lá Use aqui Falou pagode, mano Só foi O pagode falou O pagode é o cara mais sortudo que eu já vi, mano Então, não duvido nada Ah, que sortudo que ele Ah, outro raro, hein? Sim, meu Cara O senhor tá vindo raro, mano É doendo de novo, cara Eu não creio Meu Olha, dá pra fazer um, pelo menos um Ah, não, não, velho Acho que essa cinco foi só no jogo O Psyonix quis dar uma zoada em mim Vai dizer Pode ser Pode ser que sim, velho Eu vou deixar de cima do Animus, velho Nossa Quis dar aquele clima lá, né? De tensão É, agora vai Última cinco Sexta caixinha Os aqui Vai, mano Ó, se eu ganhar outro raro, mano Mano Eu vou ficar muito bolado Meio Ó, isso aqui passou uns itens bons Opa Friction, tá? Esse aqui é o very hard É... Não é ruim Porém Não tá compensando os itens ruins que eu ganhei, né, cara? Eu preciso compensar os itens ruins que eu ganhei Pelo amor de Deus Ih, que caixa é essa? Essa é a sétima Eu vou até quitar a carro aqui Já volto Ao vivo Ao vivo? Olha, eu vou usar Eu vou usar a chave Nossa, mano Eu já peguei na carro É isso, eu ia dar carro mesmo Yes Foi Nossa, começou até no Animus Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus, cara Alô Ah, não creio, Richard O que que veio, velho? Um BM, velho Não, velho Veio outro high, velho Cara Ah, não Meu Cara, seis De sete Cara Não, não, não Não pode, cara Não pode Não pode Não pode Boa em cima do Blazer Vai dar sorte Onde é que tá o Blazer? Vai dar sorte O que é Blazer? É o rastrinho lá Tá Vai dar sorte, velho Vai dar sorte o Blazer Então vamos Nossa, é três caixinhas só Cara, se vier um BM já vai compensar tudo, tá ligado? Só vai Pois é Cara, quase veio na primeira caixa Use aqui Yes Nossa, até cliquei com vontade no mouse Pra estourar mesmo Ah, Richard, a profissão não deu certo, hein? Não tá dando certo Não, não Quase caiu no Animus Não Ah, não Não, não, não Meio Que caiu Caiu outro high Outro high, velho Nossa, cara Open demais Droll, tá, mano É um azar, velho É um azar Cara Sete de oito, raro, velho Não pode, cara Não pode Não, minhas keys estão indo tudo pro buraco Vamos lá Meu Deus Cara, não caiu nenhum importado, cara Nenhum importado, nem Só que um Não, não, não É agora, pagode É agora, então É a nona chegando, velho É a nona É a nona? É a nona Use aqui Nossa Tô sentindo o clima Vou até dar uma 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 Olha Olha a nona Até fechar os olhos Porque pro pagode Fechei, mano Fechei Vamos ver Eu fechei na nona, cara Eu geralmente fechei na ult Fechei agora Só por causa do pagode O pagode Tá dando Ó Opa Foi Não, não 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 Cara, caiu embaixo do sub-zero, meu Ganhei outro high Não pode, mano Não pode É forralho, velho Eu vou mudar de carro Esse é o que tem dizer certo É azar Que carro vocês digam Que carro que é pra usar Pagode que falei Falei, pagode Usar Usar Dominus Dominus Beleza, então Então eu vou botar um decalque Vai, esse aqui já era Não tô afim de customizar, não Ah, vamos lá Última caixinha Meu Deus, cara Meu Deus, cara Só vai Usique, tão sentindo essa ou não? Sentindo, velho Sentindo Usique Yes Yes Nossa, tô sentindo Vai, essa aqui eu não fechei o olho Essa aqui tá indo no seco Ah, vou fechar Fechei, foda-se Eu não tenho capacidade pra ver esse opening, não Olhei Ah, não, não Ganhei outro blazer, cara Mas esse foi o pior crash opening Nossa, edificado, né Não que importe muita coisa Não, velho Não pode, cara Eu vou fazer agora o O O negocinho aqui É, aqui, ó Nossa, olha quantos raras eu tenho, meu Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eu preciso de um só pra Meu Deus, cara É, muito azar, né, velho Muitas azar, né, cara Vou até dar um accept aqui Vamos ver que item que eu vou ganhar Ganho o light speed Certificado Calma aí Vamos pegar outro agora Tá, deu, né Ó, o Richard me deu Os caras tão lavando um carro ali no fundo Vamos aqui pro Pro último Trade up O Richard me deu um item Raro Cadê agora? Não, tô achando Impossível Achei Vamos lá O que eu posso ganhar Na real não tem nada de Ó, eu posso ganhar uma SLK pintada Não que isso seja Muito empolgante, né Mas vamos lá Accept Foi Vou ganhar outra friction E dá pra fazer aqui? Ah, mano Eu preciso de um velho e raro pra fazer, cara Sério isso Preciso de um raro Não creio nisso Não pode ser verdade Mano, esse foi um dos piores Ah, ô, Richard Eu vou ter que falar É, tu dá azar, cara Tu dá azar É Porque eu, velho Ih, deu azar, hein Deu azar É a primeira vez que tu aparece aqui No Create Open e tu deu azar Ao vivo Ao vivasso Tuto, não apareceu nenhum outro Create Open, né Esse foi o primeiro Primeiras Primeiras É por causa disso, ó, mano O Richard tá aí e a sorte vai embora Entendeu? Então é isso, pô Espero que vocês tenham gostado aí Cara, dá like só pra me deixar um pouquinho mais feliz, né Porque depois desse Create Open, cara O que eu posso dizer, velho Não tem nada pra dizer, mano É isso, velho É, não tem nada mais Até me enrolei aqui Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu, Richard De pagode Ah, valeu nada Seus azarados Seus lazarentes Eu não fiz nada Então é isso, galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Mano O pagode acabou de me dar a minha SLK Que eu tinha emprestado pra ele A roxinha E vão fazer o Trade Up De 5 Very Hard Mano Todo mundo vai de Merck É o Merck da sorte, cara Bota Merck aí, Richard Merck? Merck Merck Merck, cara Vai dar Bota o Merck Merck Não vai ser legal, velho Não vai, vem Não Agora vai, mano Agora vai É God É God É agora, mano Nossa Senhora 5, velho, errar Nossa, eu tô jogando fora minha rodinha roxa Ela não vale muito Ela vale uma key, mas Olha, dá pra eu ganhar um carro pintado Cês tão confiantes? Com certeza, velho Eu tô, eu tô Vai ser branco, velho Accept Vai Ganhei um Endo Um Centio pintado Vem comigo Minha laranja Vem comigo Ah, eu não sei quanto que vale Deve ser umas 4, 5 Que isso Porra aí Mano Já tá recuperando Não, não Valeu muito a pena ter feito esse Esse very hard aí Mano Pelo menos Um item bom Eu sabia que valia a pena fazer isso É o poder do Merck, velho É o poder do Merck É o poder do Merck Ó, vou até botar aqui Olha o Centio Olha que lindo Laranja, velho Aquele bonito, velho Aquele macho Que legal Laranjão, velho Nossa, cara Mano Não Pelo menos Um item bom Nossa Agora eu tô feliz, velho Agora eu tô feliz Não vi É o poder do Merck